Olá, olá! Então, gente, não se assustem com a minha cara hoje que vamos ter resenha de produtinho de cabelo, por isso meu cabelo tá uó, desse jeito. Estamos aqui sem maquiagem, de óculos, com cabelo... esse aqui é o meu cabelo natural, tá? Pra quem sempre me pergunta, como que é teu cabelo? É esse daqui, tá? Por isso que eu sempre tô fazendo chapinha nele, porque como vocês podem ver, ele não é definido, nem ondulado, nem liso, é assim. Então, gente, ó, hoje eu vim fazer a resenha pra vocês desse glosmatizador aqui da Magic Color, da Magic Profissional. Eu costumei falar Magic Color por causa de quando ela era loira, que eu usava também dessa marca, pra matizar o loiro. E esse daqui é um matizador de cabelo ruivo, e aqui tá escrito Glosmatizador 3D Ruivo Sensatium, é efeito ruivo intenso, tem 500ml. Eu paguei cerca de 65... agora eu não me lembro o site que eu comprei, mas eu deixo aqui embaixo pra vocês, tá? Mas foi coisa de 60 reais, coisa assim. Então eu vou lavar meu cabelo com shampoo, e daí eu vou aplicar esse daqui, depois eu mostro pra vocês certinho a aplicação, e mostro o antes e o depois, tá? Então esse daqui é o antes do meu cabelo, já tá meio sujo, já tá todo feio, já tem uma raizinha ali, presente. Eu vou tirar foto também, pra depois fazer um antes e depois, pra ficar mais fácil a comparação, tá? Tô gravando com luz natural, então de frente pra janela, pra ficar mais real possível. E o que eu tenho pra falar pra vocês desse gloss aqui? Ele tem um cheirinho bem gostosinho, tá? Eu não sei se vocês vão conseguir ver, eu vou tentar. Ó a cor dele. Ele tem uma cor bem escura, que às vezes até assusta, até meio marrom, tá? Quando a gente faz assim, ó a cor que ele fica, ó, na mão. Ele tem uns brilhozinhos mesmo, parece que ele é meio cintilante. O cheiro dele é gostoso. Ó a mão, o dedinho manchado já, ó. A pessoa que passa tudo. Ó o dedinho manchado. Eu vou aplicar sem luva, não recomendo, mas eu vou aplicar sem luva, porque sim. Eu tenho preguiça de pôr luva, não gosto de aplicar as coisas com luva, fica a mão manchada? Fico, mas eu prefiro aplicar sem luva. Não tem como eu falar sem fazer a comparação com o Garota Veneno. Já tem resenha aqui do Garota Veneno, tanto aplicando puro no cabelo, quanto misturado com creme. Tem a resenha, as duas resenhas aqui no canal, tá? Eu deixo aqui embaixo também, pra quem ainda não viu. O Garota Veneno, ele é o tonalizante mais conhecido, né, entre as ruivas. E esse daqui, então, eu comprei porque eu gosto muito da marca do Magic Color. Usava quando eu era loira, o Magic Color pra loiras, né, pra matizar. E era excelente, então eu resolvi comprar esse daqui pra testar, porque eu gosto muito da marca, eu tenho certeza que eu não vou me arrepender. Eu não vou misturar ele em creme, vou aplicar ele puro no meu cabelo, porque é o jeito que manda aqui atrás, tá? Vou ler pra vocês as instruções, tá escrito aqui que é pra lavar o cabelo com shampoo. E com o cabelo úmido, aplicar esse gloss aqui, friccionando da raiz, as pontas e deixar agir entre 15 e 30 minutos, tá? De 15 a 30 minutos, deixa agir, então, esse no cabelo. Vamos falar um pouquinho de comparação com o Garota Veneno, tá? O Garota Veneno, ele é muito vermelho. Você abre, assim, o pote dele, ele é cheiroso também, mas a hora que você abre o pote, você se assusta, gente, porque ele é vermelho sangue. Então, tem as resenhas aqui embaixo, pra vocês verem a cor que fica o cabelo, ele sempre dá um tom mais avermelhado. Se você usar puro, ele fica um tom bem avermelhado, mas fica lindo. Se você usa misturado com creme, ele fica, assim, um avermelhadinho, mas ele fica mais laranjinha do que vermelho, sabe? Mas ele também é maravilhoso, deixa o cabelo super macio, é excelente, tá? E em comparação com esse daqui, esse daqui, como eu mostrei pra vocês, ele é bem mais escuro, ele não é vermelho, ele é bem puxado pro ruivo intenso mesmo, ó, a cor pra vocês verem aqui. Ó, o meu dedo, como já ficou manchado, se eu fizesse na minha mão, ó, você pode ver, ele é bem forte, ó, a mancha que ficou na minha mão. Depois eu acho que sai lavando, né? Não sei. Mas a cor dele é um ruivo bem mais intenso mesmo, não é vermelhão. Então, é isso, gente, vamos para a aplicação e depois eu volto com o resultado final pra vocês. Chega de falar, né? Bom, gente, tô aqui no banheiro, já lavei meu cabelo só com shampoo, meu cabelo tá duro, porque sabe que eu não quero ir lá, só que o shampoo fica uma coisa. Então, eu usei esses prendedorzinhos aqui, ó, e eu separo mechas assim, eu gosto de aplicar em mechas finas, eu não gosto de dividir no meio e aplicar meio por cima, porque fica manchado, né? Corre mais o risco de ficar manchado. Então, eu dividi em mechas fininhas assim e eu vou aplicar, então. Vou aplicar ele puro, como eu já falei, eu vou pôr um pouquinho na minha mão, assim, vou fazer assim e vou aplicar. Desde a raiz até as pontas. Tem um cheiro bem gostosinho. Já solta bem o cabelo. Eu não vou filmar, gente, eu aplicando no cabelo inteiro, porque, pra falar a verdade, eu acho meio desnecessário, né, pra esse cara, em vez, eu aplicar. É a mesma coisa, ó, eu vou dividindo em mechas finas, assim, e vou aplicando um tanto assim. E, faço assim na mão e aplico da raiz, bem lá na raiz, pra não ficar diferente de cor, e vou descendo até as pontas. Já pego a outra mecha junto e já vou passando. Bom, gente, terminei a aplicação no meu cabelo todo, tá? Eu apliquei com a mão, minha mão ficou assim. Então, pra quem não quer que a mão fique manchada, usa a luva, tá? Eu não ligo, porque também, depois, na hora de lavar o cabelo e tal, ele já sai bastante, fica bem clarinho, então, em mim não incomoda. Tá? Então, agora é só aguardar de 15 a 30 minutos. Oi, gente! Voltei com o resultado do cabelo. É, de novo, luz natural, de frente pra janela, tudo normal, fiz. Acabei de fazer uns cachinhos aqui pra ficar um pouco mais bonitinho pra vocês verem no vídeo. Fui passar a rímel, coloquei o rímel lá dentro, ó, bati sem querer nos dois olhos. Tá vermelhinho por causa disso, tá? E o que eu quero falar pra vocês, gente, eu tô vendo aqui, porque eu tô gravando com o celular, então, eu tô vendo que ele tá aparecendo bem vermelho no vídeo. Não está tão vermelho igual tá aparecendo não, tá? Depois eu tiro as fotos pra vocês verem, mas ele não tá vermelhão assim. Ele ficou realmente um ruivo muito intenso, ficou muito bonito, eu gostei muito da cor. E uma coisa que me impressionou muito, uma coisa que me impressionou muito, gente, foi que o meu cabelo ficou muito macio. Representa que eu fiz uma hidratação, sabe? Ele tá muito, muito macio. Ó. Ficou um ruivo intenso. Aqui tá bem vermelho, ele puxou um pouquinho o vermelho. Lembrando que eu usei ele puro no meu cabelo. Olha, ele tá até com brilho, luz natural, tá? Não tem nenhuma luz artificial refletindo. E, como eu falei, o que me surpreendeu, gente, olha até minha franja aqui, ó. É que o meu cabelo ficou muito, muito macio. Ficou representando que eu fiz uma hidratação, tipo, a hidratação, assim, ele... Nossa, deixou meu cabelo muito gostoso, maravilhoso mesmo. Mas, macio de pegar, é com sensação de hidratado, bem alinhadinho. Eu adorei. Olha a raizona que tá aqui já no meu cabelo, gente. Raiz de quase dois meses. O meu cabelo demora pra crescer. Ó, quase dois meses, daí que ele fica assim. Então, eu acabo retocando a cada dois meses a minha raiz, porque ele demora pra crescer. Bom, gente, mas então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu super aprovei esse tonalizante da Magic Color. Se você quiser que ele não fique tão forte, você pode misturar com creme. E também, se você não quiser que a mão fique manchada, você mistura, põe luva, né, na mão. Eu não me importo, como eu falei. Tonalizante, assim, pra mim, gente, na mão eu não importo. A minha ficou um pouquinho manchada. Não sei se vai dar pra vocês verem aí a unha. Muito pouca coisa. Mas é que eu não gosto de aplicar com luva. Em relação ao ter passado puro, eu não ligo se ele ficar um pouco mais forte. Ou, às vezes, ficar até escuro. Porque tem muita gente que tem medo, porque o tonalizante você vai lavando e vai saindo, né? Isso. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se você gostou, não se esqueça de dar um like e de compartilhar com as suas amiguinhas ruivas, né? As suas amigas ruivas aí. Mais um tonalizante, então, testado aí pra nós poder usar e se jogar, porque é maravilhoso. E se vocês já usaram, se vocês usam, já usaram, me conta nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostam, tá? Pra gente poder interagir. Então, é isso. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.